Você é filho único? Não, eu tenho um irmão mais velho, mano. Tenho um irmão mais velho de 29. E ele faz o quê? Ele trabalha com meu pai. Tipo, eu trabalhava com meu pai também há... Três anos atrás, tá ligado? No quê? Trabalhava de designer gráfico. Você é louco, hein? Ele faz, tipo, camisa de time. Sabe aquelas camisas de time de Várzea? Sei. Esse time de quebrada, assim. Ele sempre fez esses bagulho. Na verdade, meu pai, tipo, sempre trampou com confecção. Quando eu era menor, ele trabalhava no Brás, lá, e fazia vestido de noiva, esses bagulho e tudo. Aí ele foi, fez a empresa dele, e eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a fazer os bagulho com ele. Aí foi quando aconteceu de ele começar a fazer as artes também. Depois de uma cota, né? Porque ele comprava papel dos caras, e depois ele decidiu fazer as próprias artes. Aí eu via meu pai fazendo, eu falava, mano, acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mano. Aí eu comecei a pedir pra ele me ensinar. Nunca fiz curso. Ele me ensinou o básico. Aí eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Depois comecei a ficar bom. Aí toquei a empresa com ele também. Aí meu irmão entrou. Aí meu irmão estampava os bagulhos. E eu fazia as artes. Aí foi crescendo, foi crescendo. Você desenha ainda? Desenho, desenho. Hoje em dia, mais ou menos. Tipo, é que eu usava Corel Draw. Depois eu fui pro Photoshop, tá ligado? Isso tudo sem curso nem nada, mano. É só tipo... Que loucura. E abrir lá e pesquisar, e vai no YouTube, o que eu faço aqui. E fui aprendendo. Tem técnica pra isso? Mano, acho que é mais, tipo... Meteor. Mais meteor louco do que técnica, tá ligado? É que na verdade você tinha teu pai ali do lado, você teve um curso pessoalmente, né? É, pessoalmente, tá ligado? Mas tipo, você via os caras fazendo os bagulhos, que já tinha umas empresas que eram mais profissionais. Então você via as paradas assim, e você ia ser tentando chegar o mais próximo possível. Até você chegar num ponto que você consegue fazer um bagulho seu, tá ligado? Aí foi acontecendo, foi acontecendo, foi os anos passando, aí eu comecei a brisar nesse bagulho de música. Ah, é recente que você começou a brisar? Não, tipo... Mano, acho que eu falei errado, eu não trampo três anos com meu pai. Eu parei de trampar com ele há três anos. Ah, tá. É, eu falei isso, né? Aí eu trampava com ele há, tipo, uns cinco, seis anos atrás. Foi quando eu comecei na música, eu já trabalhava com ele. Ah, tá. Foi ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo. Eu acho que até antes que eu estudava, quando eu estudava, eu não fazia música ainda. Foi quando eu parei de estudar que eu fui pra cima mesmo. Não dava tempo, né? Tipo, eu trabalhava com meu pai, acabava o trampo e ia pra escola. Aí chegava cansado, dormia, acordava, trampava e ia escola. Mas você já sentia vontade? Você já tinha, tipo, muita sede da música? Mano, eu sempre fui muito próximo da música. Eu sempre, tipo, velho, era fone de ouvido o tempo inteiro. Eu acho que eu nunca passei um dia sem escutar uma música, mano. O que você escutava? Charlie Brown. A minha maior lembrança, assim, de quando eu comecei era Charlie Brown. Era, tipo, o tempo inteiro, parça. Tem como, né? Acústico MTV. Meu Deus, minha mãe, mano, minha mãe ficava doida. Que eu escutava isso todos os dias. Todos os dias. Eu juro por Deus, mano. Não, aquele acústico de Charlie Brown é... Todos os dias eu botava pra tocar, mano. Icônico, né? E minha mãe ficava doida, porque ela não aguentava mais, tá ligado? Aí comecei a escutar Charlie Brown. Isso foi, mano, muito tempo, tá ligado? E foi isso que me inspirou hoje em dia a fazer esse estilo de música mais consciente, tá ligado? Tipo, mais de superação. Que é uma ideia que ele passava... Porra, quando eu escuto Charlie Brown, você se sente bem, mano. Na moral. Tá ligado? Você escuta o bagulho, você vai pra outro universo. Se parar pra colocar um fone ali, você... Vai pra outro mundo, tá ligado? Mas você cantava assim na zoeira já? Na escola, sei lá. Às vezes rimava alguma coisa. Não, então. Na escola eu rimava. Brincava, né? De rima. Tipo, só falava merda. Essa é a real. Ninguém falava sério naquela época. Era só besteira. É tipo, pra acabar com o outro. Exatamente. Xinga todo mundo da família. Era só isso. É tipo, pra acabar com o outro. 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 É tipo, pra acabar com o outro.